O Apocalipse, a ascensão do poder das trevas Bem-vindos a um mundo pós-apocalíptico onde as forças das trevas governam sobre a humanidade. Hoje mergulharemos no livro do Apocalipse capítulo 13 versículos 1 e 2 e testemunharemos a ascensão do poder maligno. E eu vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e foi lhe dado poder para fazer guerra aos santos e vencê-los e também foi lhe dado poder sobre toda tribo, povo, língua e nação e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro À medida que o poder das trevas se espalha resta-nos permanecer firmes em nossa fé e lembrar que o bem sempre triunfará sobre o mal No meio da escuridão, uma luz brilhará para guiar os corações corajosos em direção à vitória final Prepare-se para o confronto final entre a luz e as trevas Em breve, a verdadeira batalha começará Não perca o próximo capítulo desta incrível jornada apocalíptica Fique ligado! Lembre-se de que este é apenas um roteiro fictício Sempre consulte a Bíblia para obter informações precisas sobre os versículos do Apocalipse e seu significado E aí Lembre-se de que este é apenas um roteiro fictício